E aí, tudo bom? Me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro E faz tempo que eu não gravo um vídeo, hein? Hoje é um vídeo meio que especial, que ele é muito forte É sobre um sistema tático muito, muito incrível Que é o famoso preço de fechamento de reversão Ou o Off Price Reversal, em inglês, como ele é conhecido Ele foi descrito pelo grupo de apoio do William Dunning Então não se sabe muito bem quem desenvolveu Quem descreveu esse sistema pela primeira vez É um sistema de Price Action, utilizando apenas o gráfico puro Um candlestick base Sendo que ele visa buscar duas vezes o risco É um sistema muito, muito interessante Um bom payoff Um bom nível de acerto E bem exótico Que pouca gente conhece, pouca gente utiliza E ele é muito fantástico, cara Então vamos falar dele, vai? Então, muito bem Estamos aqui num gráfico do Ibovespa E o que eu procuro? Eu procuro um candle Que a mínima dele Seja menor que dos dois últimos E o fechamento dele E o fechamento dele Seja acima do fechamento do prévio Então essa é a regra Fechamento seria Onde esse aqui fechou Acima do fechamento do penúltimo E a mínima dele E a mínima dele Menor que dos dois últimos Até aí Eu acho que ficou tranquilo E essa é a regra básica Aqui a gente não tem nenhum Se eu avançar Se eu avançar Avançar, avançar, avançar Mínima dos dois últimos Mas o fechamento foi maior? Não O fechamento foi abaixo Ó Deixei marcadinho aqui Mínima dos dois últimos Esse aqui tinha E o fechamento dele? Estático É um 2G Agora esse aqui Tem a mínima menor Que os dois últimos E o fechamento dele aqui Sendo que do prévio Foi aqui Então esse é o candle Que eu procuro Ele é um preço De fechamento De reversão Quando eu localizo Um candle desse Principalmente em tendência Que ele fica um pouco Mais interessante Aqui tá meu stop Aqui tá minha entrada Stop na mínima dele Entrada na ruptura Desse candle E o alvo Duas vezes ele Vai atingido Um gráfico semanal Do Ibovespa E consiste em mais de 70% A taxa de acerto No gráfico semanal É possível trabalhar Em tempos gráficos Menores? Sim Ó No dólar 60 minutos Um aqui Outro aqui Mínima menor Que os dois últimos Fechamento acima do último Entrada no dólar Tá aqui Entrada no dólar Tá aqui Ó Esse aqui ó Mínima menor Que os dois últimos Fechamento aqui Compra Vambora Por enquanto Só tô mostrando De compra Mínima menor Que os dois últimos Fechamento Compra aqui Não foi acionado Tem que acionar No próximo No próximo candle Tem que dar entrada Senão ele é abortado Olha esse aqui De compra Não foi acionado Olha esse Foi acionado Esse aqui eu creio Que foi pro stop Tá Não foi pro alvo Foi pro stop Nem tudo funciona 100% Em 60 minutos Ele tem uma taxa De acerto interessante Olha esse Muito bacana Olha esse Agora De venda Seria a máxima Maior Que os dois últimos E o fechamento Menor Do que o último Esse exemplo Olha esse aqui Máxima Maior Que os dois últimos Fechamento Abaixo Que os dois últimos Venda Viana Possível trabalhar Em 10 minutos Aqui temos algum Ó Esse não é Não é Esse aqui é Foi alvo Esse aqui é Creio que foi stop Stop Esse aqui é Creio que foi alvo Olha como é simples E a quantidade De acerto Que você tem Com Um único Candle É Sendo bem franco Com vocês Esse é o Candle mais poderoso Que eu conheço Em 5 minutos Funciona? Funciona Mas aí o nível De acerto Já cai muito E já fica Muito errático Ele funciona Em ações Muito bem Vamos dar um exemplo De uma ação bacana De se operar Vamos colocar aqui A WEG WEG Temos esse de venda Não temos nenhum De compra A não ser Esse Mas ele não foi Acionado Olha esse pequeno Aqui de compra Isso aqui é um 2G Não é um preço Fechamento de reversão Se eu voltar no tempo Esse de compra Não foi stopado Mas esse demorou muito tempo Então é um sistema Muito, muito simples Gostou? Deixa um like Na fonte Eu vou deixar o livro Do autor Que é no formula O incrível livro De William Dunning E é fantástico Aproveita Pega isso Testa Revolte no vídeo Veja qual que é o padrão Mínima menor Que os dois últimos E o fechamento Maior que o prévio Simples Se gostou Deixa um like E compartilha Beleza? Um forte abraço